Oi pessoal, Gabi aqui que tá falando. Bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala tudo sobre saúde, saúde física, mental e emocional. E hoje, finalmente, resolvi fazer aquele filme da carta do meu ex-namorado que era narcisista. Porque outra vez eu só falei um pouquinho e o pessoal pediu pra ler a carta inteira. Então o que eu fiz foi peguei a carta, traduzi tudo do jeitinho que ele falou, traduzi do jeito que ele falou. Não modifiquei nada, tentei ao máximo colocar as mesmas expressões, o mesmo sentido que ele quis colocar. Então, hoje é isso. Eu vou falar sobre a carta pra vocês, vou ler pra vocês verem. Porque daqui a pouquinho eu vou fazer um vídeo live com a Pri. E queria colocar essa carta aqui pra vocês antes da gente fazer o livro sobre a carta. A gente vai quebrar em parágrafos e vamos analisar tudo que esse louco falou. Pra vocês que não sabem, ele escreveu essa carta pra ele mesmo. E colocou num caderno que era dele e quando a gente saiu, a gente morava junto e quando eu saí, ele colocou tudo que era meu na minha garagem, inclusive cadernos que eu tinha, tudo. E esse caderno foi comigo. E faz pouco tempo que eu mudei agora pra casa do meu noivo. Faz pouco tempo que eu tava mexendo nas minhas coisas, o que eu ia trazer, o que eu não ia trazer. E vi esse caderno que não tinha absolutamente nada dentro e fui folheando só pra ver se tinha alguma coisa e vi a letra do meu ex. E li, e tudo escrito a lápis. E só tinha... Eram três páginas que eu vou ler pra vocês. Tudo escrito a lápis, são frases curtas, direto ao ponto. Vocês vão ver que loucura que é, que até me assustei, eu fiquei nervosa, quase joguei o caderno fora, arranquei as páginas. Mas, enfim, quero que vocês saibam que o que um narcisista pensa dele mesmo. Eu acho que ele escreveu a lápis porque ele achava que ninguém ia ler porque tava num caderno solto. E acho que com o tempo apagaria o que ele escreveu, né? Porque o narcisista é muito assim, ele não quer... eles não admitem nada. E eu acho que ele precisava colocar isso no papel e ele fala sobre isso, inclusive na carta. Então, vamos direto ao ponto. Vocês têm que ter estômago porque é muito forte, hein? Vamos lá. Ele começa assim. Eu vou ler... eu coloquei aqui o que eu quis traduzir, então vou ficar olhando pra lá e pra cá pra vocês, tá? Então, a carta dele. Começa assim. Eu escrevo para não ser lembrado. Uma coisa maluca. Tá, vai. Não vou cortar nada, não vou dar minha opinião, não vou cortar pra vocês entenderem tudo de uma vez. Que nem eu li, vou ler pra vocês. Eu escrevo para não ser lembrado. Meus pensamentos compõem quem eu sou. Um nome é um rótulo para intitular o ser emocional que sou. Antes de partir, desejo compartilhar as partes de mim que não são vistas, mas que raramente são sentidas. Compartilhar esse sentimento, memórias e emoções esperançosamente mudará a vida única, uma vida única para melhor. Tudo sempre começa em silêncio. Não o silêncio no qual você pode conceber o significado da palavra. Eu sento aqui, cercado do tipo de silêncio que me move. Eu sinto que é importante me compartilhar com você. Muitos me colocam no lugar que me retrata um bom homem. Eu acredito que ninguém irá nunca expressar o contrário. Eu garanto a você, eu não sou. Eu flutuo nessa vida como um agente de egoísmo. Eu sou um mestre manipulador que sente vergonha de nada do que eu aproveito. Vivo sabendo o que eu sou e o que faço. Eu só temo a perda de controle. Eu prego aceitação quando não tenho nenhuma. Eu odeio mais pesado e mais forte do que amo. E eu amo preencher a minha necessidade de controle. A pessoa de quem eu cheguei mais perto, que está se falando sobre mim, de mim, sabe disso, mas apenas como um palpite durante irritações, não tendo ideia de que a pessoa que ela amava era a mesma que escreve nessas páginas. A vida, pra mim, é fictícia. Eu sou quem é mais fácil ser. Uma coisa que você deve tomar nota. Estou longe de estar deprimido. Este não é um texto para fornecer qualquer tipo de pista sobre o meu estado mental. Sou feliz por ser isso que sou. Não me arrependo de nada. Eu quero ser diferente? Talvez, se eu soubesse o que era ser diferente. Eu sou eu. O mesmo que muitos, mas único mesmo assim. Eu finjo ser. Eu sou muito bom nisso. Eu não sei porque agora eu sinto a necessidade de ser honesto. Talvez meu reinado esteja chegando ao fim e eu queira viver de qualquer maneira que puder. Eu sei que comecei esse texto com uma declaração que diz o contrário. Verdade seja dita, isso não importa. Eu escrevo isso para eu ouvir meus pensamentos. Para me impressionar. Eu vou viver meus dias em um mundo fictício, fingindo me importar. Ninguém nunca vai me pegar. As pessoas vão entrar e sair da minha vida sem nunca saberem quem eu sou. Sem nunca saberem que eu sou o que realmente sou. Eu sou viciado em personalidades que me querem. Eu quero ser desejado. Eu preciso disso. Eu quero ser tudo para alguém. Eu não sei porquê. Minha vida inteira não sou eu quem vivo. Minhas escolhas são guiadas por algo mais, algo menos. Eu devo construir uma igreja para dobrar a vontade dos outros. Deus, o que eu não acredito. O qual não acredito. Estou quebrado. Porque eu desejo desafiar os caminhos dos outros. Estou feliz que a Gabi tenha ido embora. Ela precisava. Eu esmaguei seu espírito e trouxe monstros de dentro para fora dela. Ela pode nunca mais ser a mesma. E ele nem colocou ponto final. Acabou... Para vocês verem, ele escreve muito bem. Sempre escreveu bem. E a pontuação, tudo direitinho. E quando acaba a carta, ele não põe ponto final. É muito... Eu li isso, gente. Me arrepiei inteira quando li pela primeira vez. Até o pelo da nuca, sabe? Sabe como você começa até a tremer? Assim, essa... E ele... Ele está dizendo que é um narcisista, praticamente. Ele até se fala que... O que ele é. Não quem ele é. Ele não se chama de uma pessoa, né? Porque a gente... Quando a gente refere a gente... Quem eu sou. E ele fala várias vezes o que eu sou, né? Então, ele nem... Ele nem acha que ele é uma pessoa, né? Ele sabe... Ele acha que é um ser melhor do que todos nós. Então, é isso, gente. Essa aí é a carta pra vocês. E daqui a pouquinho, eu e a Pri vamos analisar essa carta, cada parágrafo. Pra vocês terem mais uma ideia. Eu quero também saber o que ela pensa disso. Então, vai ser bem legal. Se vocês puderem, por favor, compartilhem esse vídeo com o pessoal. Porque... Muitas vezes... A gente não sabe... A gente dá desculpa... Desculpa pra pessoas que são narcisistas. Porque a gente não... A gente acha que... Ah, talvez ele não saiba que está me machucando. Talvez ele foi sem querer. Talvez a gente sempre... E principalmente as pessoas que são empatas, né? Que são as pessoas que são as vítimas deles. Eles... A gente sempre dá desculpa. Porque a gente acha que eles não sabem que estão magoando a gente. Mas, na verdade, está aqui. A prova disso. Que eles sabem quem eles são, sim. E fazem de propósito. Eles criam essa persona. Pra poder se relacionar com os outros. E fazer e manipular as pessoas do jeito que eles quiserem. E bem entenderem. Tá aí a prova. Eles sabem bem quem eles são. Então, gente. Não vamos dar brecha. Sabe? Vamos cair fora de gente que é assim. Fora da vida dessas pessoas. Vamos tentar nos proteger. Então, se vocês puderem. Compartilhem esse vídeo. Pra que as pessoas possam ver. E se proteger. Vamos criar uma consciência. É... Porque isso é muito perigoso. As pessoas podem ser muito perigosas na vida da gente. Tá bom? Então, daqui a pouquinho. Se vocês estiverem aí. A gente se encontra lá no vídeo live com a Pri. Depois que eu terminar. Eu coloco o vídeo dela aqui no meu canal. E... Dei vocês verem se não puderem ver live. Tá bom? Beijo pra vocês. Muita saúde. Até mais. Tchau.